Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia, iniciando também uma semana de trabalhos. A igreja também convida-nos a celebrar, neste 14 de dezembro, São João da Cruz. É um santo que eu tenho um carinho enorme, popularmente é pouco conhecido. É um santo carmelita espanhol que, junto com Santa Tereza, reformou o Carmelo. Então, ele é um dos pais do Carmelo. Que São João da Cruz possa nos ensinar a viver esse caminho do desapego, essa teologia do nada, ir tentando superar toda a nossa fragilidade humana sem se apegar a nada, para ter um foco, ter um objetivo principal, que é servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Que São João da Cruz interceda por cada um de nós, e que esse caminho, caminho traçado através do desapego, possa ser um caminho que, de fato, nos transforme. Pessoas mais santas, mais íntegras, pessoas que, de fato, querem implantar o reino de Deus, querem a mudança de vida. Esta radicalidade que leva à santificação. Vamos pegar a nossa Bíblia. E o Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 27. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus voltou ao tempo, e enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responder-lhes, também eu vos direi, Com que autoridade faço estas coisas? Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, Por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, Temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles, então, responderam a Jesus, Não sabemos? Ao que Jesus também respondeu, Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Muitas e muitas vezes, A nossa curiosidade em querer saber alguma coisa, Não passam de especulação. E quando nós só queremos especular, Queremos conteúdo para fofocas. Literalmente assim. Se nós quisermos transformação de vida, Nós precisamos aderir. Nós precisamos fazer parte, Nós precisamos conhecer, Para que, de fato, Nós possamos abraçar uma fé, E pisar com passos firmes, Para continuar caminhando, Para próximo de Jesus. Muitos sumos sacerdotes, Muitos daqueles que estavam próximos de Jesus, Que possuíam conhecimento, Queriam simplesmente fazer especulações, A respeito de Jesus. Como nós dizemos, Sempre havia um pé atrás. Eles não conseguiam dizer, Olha, vou me lançar, Vou acreditar nesse homem. Agora, Essa presença do Messias, No meio de nós, Eles não, Eles sempre tinham um pé atrás. Qualquer coisa que Jesus fazia, Eles primeiro desconfiavam. Desconfiavam. E eu vejo que, Na nossa caminhada de fé, Muitas vezes é assim. Nós temos essa dificuldade, De nos lançar nos braços de Jesus. Sempre é uma desconfiança. Ah, mas será? Mas será que eu posso fazer isso? Mas e, E se der alguma coisa errada? Parece que sempre é essa desconfiança. Desconfiança. Enquanto nós tivermos esta desconfiança, Enquanto nós desconfiarmos do poder de Jesus em nossa vida, Nós estaremos perdendo muito tempo. Nós já temos um conhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Nós já temos a comprovação. Mas por que tanta resistência? Claro que nós precisamos ter o bom senso das coisas. Nós precisamos agir com a razão e com a fé. Mas deixar de lado as desconfianças, Será que de fato Jesus vai ouvir a minha oração? Será que de fato eu posso dedicar um tempo para a minha comunidade? Faça a experiência. Ajude a sua comunidade. Viva a sua fé. E depois, sei lá, de um mês ou dois meses, Você tira a sua conclusão. Mas dê essa oportunidade para você mesmo. Procure fazer você a experiência. Às vezes nós levamos em conta aquilo que os outros falam. A maneira como os outros querem que a gente viva a fé. Esqueça tudo isso. Vá como uma folha em branco, Onde Jesus vai escrever a sua história no seu coração. Permita que Jesus fale com você. Permita-se dar esta chance. Deixe de lado os conceitos dos outros, As opiniões dos outros. Tire você as conclusões. Se você tentar esquecer as coisas que vêm de fora, E dizer, não, tá bom, Todo mundo tem a sua opinião e fez a sua experiência. Mas se eu quero fazer a minha experiência, Você vai se surpreender. Tenho absoluta certeza. Você vai se surpreender com as maravilhas que você vai vivenciar. Mas vá sem preconceitos, Como uma página em branco, E deixe Jesus escrever a história no seu coração. Precisamos crescer muito na nossa caminhada de fé. Precisamos parar com as desconfianças. Assim como esses sumo sacerdotes, Pessoas instruídas, Que desconfiavam. Eles estavam com medo de se lançar Aos pés de Jesus e reconhecê-lo como o Messias, Como o Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, Nós só vamos aprender a nos aproximar de Jesus, Quando nós aprendermos também o que é viver o amor. E como nós estamos celebrando São João da Cruz, Nesse dia, nesta segunda-feira, Nesse início de semana, Eu gostaria de concluir esta reflexão com uma frase dele, Que diz assim, No entardecer da vida, Seremos julgados pelo amor. Quanto você ama? Quanto você ama as pessoas que estão próximas de ti? Quanto você ama nosso Senhor? Qual a capacidade que você tem de se lançar Para aprender com Jesus? Pare um pouco, Pense sobre isso, Reflita, E pense nesta frase de São João da Cruz, No entardecer da vida, Seremos julgados pelo amor. Peçamos a bênção, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.